Você sabe que o básico para a sua saúde é ter o intestino funcionando bem, não é? O intestino influencia a absorção de nutrientes, o intestino influencia se vamos estar mais ou menos inflamados, o intestino influencia o funcionamento do nosso cérebro, a produção de neurotransmissores, a forma como nossas glândulas funcionam e, além disso, se o intestino não está bem, ele causa uma série de desconfortos, não é? Gases, sensação de estufamento, dor abdominal, aquela sensação sempre de evacuação incompleta, isso não é nada agradável. Então eu recebo com muita frequência essa pergunta como é que eu faço para o meu intestino funcionar bem, meu intestino é preso demais. E é claro, quando o nosso intestino não funciona bem e ele não funciona bem há muito tempo, a gente primeiro tem que descobrir o que está acontecendo. É por conta de estresse? É por conta de uso de medicamentos como anti-inflamatórios, como anticoncepcionais, como antidepressivos? O seu intestino não está funcionando bem porque você não bebe líquido adequadamente? Ou é porque você consome pouca gordura e aí o seu intestino fica ressecado demais? Ou é porque você consome pouca fibra mesmo, pouca fruta, pouca verdura? Ou porque você sobrecarrega muito o seu sistema gastrointestinal? Come demais, come alimentos em grande quantidade, ou come alimentos que são muito irritantes para o sistema digestivo? Então temos que achar sempre a causa. Mas olha, água, exercício, o exercício não movimenta apenas os nossos músculos esqueléticos, aqueles que nós vemos, o exercício movimenta também o que está por dentro. Então fazer atividade física é super importante para o peristaltismo. Dormir bem, quando você não dorme bem você fica muito inflamado, você produz mais cortisol, isso pode modificar também o seu funcionamento intestinal, pode fazer com que as bactérias boas morram e sem bactéria boa você vai produzir menos butirato, que é um dos componentes, um dos ácidos graxos de cadeia curta fundamentais para as células do seu intestino ficarem muito saudáveis. Então dormir bem faz parte disso. Controlar o estresse, porque se você está estressado demais, pode acontecer duas coisas. Ou o intestino soltar, ou o intestino prender, porque você começa a produzir hormônios que alteram o peristaltismo também. Comer bem. Você está comendo muito alimento do tipo fast food? Você está comendo alimento que você não consegue digerir bem? Uma quantidade grande, por exemplo, de farinha? É salgadinho? É bolo? É pizza? É pão? É barrinha de cereal? Tudo com muita farinha que faz com que realmente o intestino fique mais parado? Ou você está consumindo pouca fruta e verdura? E não é qualquer fruta e verdura, você tem que descobrir o que funciona para você. Algumas frutas e verduras, apesar de terem fibras, podem te dar mais gases, podem fazer com que seu intestino fique mais irritado. Algumas pessoas vão falar assim, olha, quando eu estou com o intestino preso, se eu como uma salada, por exemplo, cheia de folha, não solta nada. Não resolve nada. Outra pessoa vai falar que sim. Mas aquela pessoa que não resolveu com o consumo da salada, de repente é a laranja com bagaço que vai resolver, é a tangerina? Ou é uma fruta cozida que facilita o processo digestivo? Então procure um nutricionista para vocês começarem a rever o que está acontecendo e poderem fazer esse intestino funcionar todos os dias. Intestino funcionando todos os dias é a chave para a sua saúde. Não só gastrointestinal, mas a saúde das suas glândulas, para que você possa produzir os seus hormônios, para a saúde do seu cérebro, para a saúde da sua tireoide. É importante, muito importante para tudo. Então faça esse intestino funcionar todo dia. Meu nome é Andréia Torres, eu sou doutora e ensino na saúde, sou nutricionista e você me encontra aqui no canal. Não deixe de assinar, não deixe de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo.